Mato Grosso é o segundo estado com o maior número de acidentes aéreos no país em 2021. Segundo os dados do painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram 20 acidentes só neste ano no estado, que está atrás apenas de São Paulo, com 27 acidentes. O painel aponta que Mato Grosso também tem o segundo maior índice do país em relação aos acidentes nos últimos 10 anos. De 2011 a 2021, foram 171 acidentes aéreos registrados no estado, que mais uma vez fica atrás apenas de São Paulo, com 389 acidentes. Este ano teve o segundo maior índice na última década. O ano que teve mais acidente foi em 2013, com 24. Já o ano com menos acidentes foi 2018, com apenas 10. O estado também está entre os cinco com os maiores incidentes graves com aviões, ocupando a terceira colocação no ranking nacional, estando atrás de Goiás e São Paulo. Em 2021, quatro dos 20 acidentes foram classificados como fatais, com a morte de todos os passageiros a bordo. Do ano com o ano com o ano com a morte de todos os homens. O ano com o ano com o ano com a morte de todos os homens.